Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mega da Virada, 300 milhões. Já pensou essa bolada aqui nas nossas mãos? Já pensou esse dinheirão aqui, né Danilo? Essa maravilha, 300 milhões, nem cabe na minha mão, né? Eu estou só zoando aqui porque na verdade nem cabe na minha mão, tanto dinheiro assim. Olha o dinheiro caindo, olha o dinheiro caindo no céu. Se fosse assim, né? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões. Dentre eles, estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro, que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, já pensou você ganhar 300 milhões, uma bolada dessa, sozinho na Mega Sena? Na Mega da Virada? Pois é, e já pensou ainda você nem precisar ir na lotérica? Eu fiz isso pela primeira vez. Eu tinha um pouco de receio de jogar eletronicamente, né? Virtual. Mas, quando o Mercado Pago me mostrou a segurança e também o aplicativo, né? Da caixa, com a minha senha e login do banco, eu senti seguro em poder fazer esse jogo, né? Pela internet e mostrar para vocês que é muito fácil, muito simples, você poder jogar, fazer um joguinho, quem sabe, né? Ganhar 300 milhões na Mega da Virada. Que show, hein? Já pensou você mudar de vida? E o que fazer, Leandro, com 300 milhões de reais? Ah, a gente já viu várias pessoas falarem coisas aí na internet, várias pessoas falarem Ah, eu vou pôr na poupança, eu vou pôr não sei na onde. Logicamente, com 300 milhões que você pôr na poupança, você vai virar o resto da sua vida, né? Você vai poder ajudar pessoas para construir seus sonhos, o que você quiser. Já pensou que legal? Você poder construir a sua mansão, ter o seu carrão, ter seu jatinho, seus sonhos ser realizados. Poder construir uma fazenda, fazer aí um ambiente, um Éden, né? Já pensou um paraíso? Já pensou um jardim do Éden para pôr aí os animais? Já pensou que coisa chique? É, cada um tem um sonho. Eu tenho um sonho. Meu sonho é construir uma Mega de uma fazenda e abrigar todos os animais que eu puder encontrar. Esse é meu sonho. Por isso que eu joguei. Porque se eu ganhar, os cachorrinhos aqui de São Paulo, interior de São Paulo, do Brasil, vai vir para o Éden. Esse é o nome do meu projeto, Éden. Vamos ver se eu consigo, né? Mas, logicamente, isso aí é um sonho, né? Quem sabe se realize nessa virada aí com o Mega da Virada. Mas vamos lá, Leandro. Me mostre para mim, então, como que eu faço para jogar através da Mega Sena da Virada pela Caixa Federal e pelo aplicativo do Mercado Pago. E você vai pagar ainda com o cartão do Mercado Pago. Bem rápido, fácil, simples assim. Quando você clica no aplicativo do Mercado Pago, vai aparecer para você essa tela. Use seu cartão para apostar na Mega da Virada. O prêmio estimado é de 300 milhões. Acesse seu cartão virtual do Mercado Pago pelo botão abaixo. Clique em Comprar pela internet. É só copiar os dados do cartão, o número do cartão, a validade, o código de segurança, e pronto. Você vai pagar com o cartão do Mercado Pago. Tem que ter saldo na conta, logicamente, mas muito fácil. Bom, clica aí no meu cartão, faça a sua aposta conforme você está vendo embaixo. Faça as suas apostas. Bem simples assim. E aí você vai encontrar esse menuzinho, Mega da Virada, 300 milhões, tá certo? Pronto. Você vai ser transportado para a Caixa, o site da Caixa, que é loteriascaixa.gov, e você vai criar o seu login. Se você já tiver a conta no banco, praticamente é o mesmo login. Você vai preencher o cadastro, porque você não tem, né, se for o seu primeiro uso nesse site, você vai preencher o seu cadastro, simples assim, rapidinho, pronto. Abre então esse menu, que você está vendo aí comigo, Loterias Online da Caixa. E aí está lá o carrinho zero, porque eu não fiz apostas ainda. Pronto. Aí abre em seguida para você, Mega da Virada, concurso 2330, especial pacote contendo apostas para o concurso especial vigente. R$31,50, que é o mínimo que você pode apostar na Caixa, tá? Nesse, pelo site. Lógico que é R$4,50 se você for na Loteca. Aqui você tem que ter uma quantidade mínima para poder fazer. E aí vai abrir Loto Fácil, aqui na Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, e aí você escolhe qual que você quer. No caso, nós estamos focando na Mega da Virada. E aí vai clicar em Aposta Já. Clicou em Aposta Já, aparece a quantidade que você quer de jogos. Sete jogos? Então vamos clicar em Sete Jogos. Pagar Agora. Ou você vai ter o menuzinho Quero Ver os Números Escolhidos Antes de Pagar. Ou seja, você vai fazer o seu jogo e quer ver como ficou antes de pagar. Você clica nesse menuzinho e tem a possibilidade também. Aí no caso, eu cliquei em 10 apostas. Eu posso escolher mais coisas caso eu queira. Então, por exemplo, eu quero clicar, eu quero ver mini jogo, eu posso também. Então tem tudo aí. Você pode comprar vários, jogar no carrinho e depois pagar de uma vez só. Bom, para quem não tem o cadastro, vai colocar o CPF, nome da mãe. É muito simples, fácil, você vai ver que é bem rapidinho. Bom, e o cadastro vai estar sendo concluído baseado nas informações que você colocou. Que é o nome, o sete, o telefone, o CEP, estado, município, o seu e-mail. Pronto, você concorda. O cadastro é finalizado. Muito fácil, simples assim. Cadastro realizado, então, você já pode fazer as suas apostas. Ok? Então, eu quero, antes de pagar, como eu estava falando, eu quero ver os números. Então, clica, então, no caso, Mega da Virada, concurso 2330. Vamos, então, preencher a sua aposta. De 1 a 60 você escolhe os números. Sendo que você pode escolher entre de 6 a 15 números, dos 60 números disponíveis. Tá certo? E ganha com 6, com 5 ou 4 acertos sobre o sorteio, que será realizado dia 31 de dezembro. Tá bom? Então, tá aí pra vocês. Bom, escolhi as apostas. Então, tá lá, combo com quantidade de 15 apostas que eu fiz. E um combo especial com 7. Então, vai aparecer pra mim aqui o que eu escolhi. Tá certo? Feito isso, então, pede pra mim as informações. Então, começa, então, agora a preparação pra que eu pague esse comprovante. Então, no caso, eu escolhi o cartão do Mercado Pago, de débito, que nem vocês estão vendo aí. E vou digitar o número, código de segurança e validade. Feito isso, começa, então, por favor, aguarde o processamento de pagamento. Feito isso, vai aparecer o pagamento da compra foi realizado com sucesso. Ok? Aí aparece o comprovante do Mercado Pago, que é a empresa que gerencia esse modelo, tá? E aí aparece no Mercado Pago, você pagou o Mercado Pago, tá certo? Lá tá o valor de R$112,50, foi o total que eu comprei de apostas, tá bom? Muito fácil, tá? Você vai colocar aí no cartão do Mercado Pago, cartão de débito que você tem, e vai pagar. E lá na notificação do Mercado Pago aparece que você realmente comprou na média virada e o valor que você pagou, tá bom? E caso eu queira ver tudo que eu comprei, vai ficar salvo ali por seis meses, você clica nesse triângulo da sorte aí, tem um número e tudo, a data que você comprou, clica e ele vai abrir pra você todos os números que você teve da sorte que você jogou na média da virada. Gente, é muito fácil, evita você fazer aglomerações, evita você ter contato com pessoas, no aplicativo eu achei fantástico, por que eu fiz isso? Eu tinha receio também, será que dá certo? Ai, não sei, tal, tal, e aí você vem, coronavírus, pandemia, aglomerações, o sistema totalmente seguro, usa a mesma senha e login da sua conta da caixa, o aplicativo Mercado Pago super seguro, dinheiro, saiu da minha conta rapidamente e eu paguei, e eu achei fantástico, porque eu tenho acesso ali a todos os números da sorte. Se eu ganhar, você imagina? Ah, eu vou pular de alegria, você não tem noção, não só pular, como puder ajudar milhares de pessoas, né? Não é centenas, não é? Milhares de pessoas, né? Porque realmente é muito dinheiro, 300 milhões é muita grana mesmo, certo? Vamos torcer, vamos torcer, porque se eu ganhar, esse YouTube vai sacudir, viu? Se eu ganhar, meus amigos, esse YouTube, canal Alta Renda vai sacudir, porque nós vamos sortear, não é pouco não, viu? Vou fazer até aquele quadro lá, Leandro, me leve para a sua casa. Não, não, é de volta para a minha casa, vocês vão ver, eu vou que vou, hein? Se preparem. Então, gente, está aí, muito fácil, simples assim, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa dica aqui, para poder ganhar esses 300 milhões e me conte depois, aqui embaixo do vídeo, pode contar, Leandro, se eu ganhar 300 milhões, o que eu vou fazer? Conta para mim aqui, saber o que vocês pensam, o que vocês querem fazer com esse dinheirão todo, não é verdade? Está aí para vocês um vídeo da Mega da Virada, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para todos os nossos amigos e inscritos do canal, aos membros, Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou o Lecar de Luxo, aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.